Cara, vi uma crítica dura aí hoje, velho. Não lembro quem foi, velho. Caramba, depois eu vou achar, velho. Que era algum jogador aí importante postou um textão aí no Twitter falando que os jogadores de hoje só estão, só se importam com uma coisa, Tigrão. O verdinho no hltv.org. Ah, é? Você viu isso daí? Quem que foi? Não. O chat vai saber falar aí, velho. Cut me a rat? Aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ó. É isso mesmo. Então, abre aspas. Vou deixar esse texto aqui como uma reflexão. Vários jogadores do nosso cenário se importam mais em estar com uma hltv verdinha do que estar ganhando. A mentalidade individualista é muito recompensada até por algumas pessoas e times que só olham para jogadores que põem estatísticas. O prestígio individual é algo interessante, mas levantar troféu de campeão é muito mais gostoso do que o de MVP. Valorizem mais o coletivo e a confiança no grupo. Com certeza resultados melhores irão chegar e o desempenho de cada um crescer ainda mais. Bom dia. Concordo com ele. Também. Mas isso é uma parada que você percebe até quando... Vou ser justo também que faz tempo que eu não dou uma olhadinha. Mas eu lembro que a molecada abria stream e jogava essas FPL e tal. E às vezes eu dava uma olhada, velho. E era um... Eu também, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu joguei um pouquinho dessas FPL, Gal. Bem no comecinho ali da stream. E... Caramba, era um rolê lastimável, velho. Lastimável, né? Porque, tipo assim, era meio que uma briga de ego entre os jogadores de quem apertava mais W e matava mais. Sabe? Tipo assim, caramba, velho. Eu sou muito melhor em não jogar o jogo do jeito que deve ser jogado do que você, seu newbie. E eles ficavam discutindo entre eles, velho. E era uma parada completamente maluca, velho. Eu, graças a Deus, né? A gente não viveu... Eu, né? Assim, não viveu muito a era das estatísticas no CS 1.6. Então, mano, eu posso dizer que eu não sei o que é jogar por estatística, velho. Eu nunca joguei por estatística. E era gostoso não jogar por estatística. Eu não sei se hoje dá, né? Hoje o pessoal acaba sendo muito cobrado por estatística e tal. Mas eu nunca fui o cara que joguei por estatística, velho. Tanto que, às vezes, tem algum campeonato, alguma coisa assim que eu lembro que eu falo assim, cara, eu sei que eu joguei bem. Eu sei que eu joguei mal. Mas, às vezes, igual aquilo que eu falei, caramba, fui ver uma estatística de um campeonato lá. Eu fiquei 1.44... Eu nem lembrava, velho. Que eu tinha, tipo, sabe? Isso daí... Não, das antigas CS 1.6, isso era raríssimo ter esse papo. De menos, velho. Tipo assim, tinha a consciência de quem eram os melhores jogadores de botar números de cada time. Mas não era de uma maneira detalhada, assim, né? Cara, sabe o que eu acho que era uma parada que eu lembro que era muito legal, velho? Tipo assim, por exemplo, a gente tava jogando um campeonato, um jogo importante. Precisa ser final, não. Mas era um jogo importante. E aí, de repente, eu tava matando 30 bonecos. Eu tava matando... Porra, o jogo eu tava destruindo, tal, não sei o quê. Mas, de repente, o jogo tava 12x11, acabava 13. Ou o jogo tava 14x15, acabava 16. E o Tigrão ia lá e ganhava 1x2, 1x2 que ganhou o jogo. Tipo, o mérito ia todo pra esse cara que ganhou um round importante, tá ligado? Ganhar um round importante, mudar a história do jogo, era muito mais significativo do que você matar muito boneco, velho. Isso eu tenho na minha cabeça, velho. Quantas vezes alguém jogou muito bem uma partida, mas teve um round que mudou a história do jogo, todo mundo falava, caralho, velho, aquele round lá foi muito foda, velho. Você lembrava mais do round do que dos números, sabe? Ou o inverso. Às vezes, um cara que joga muito bem, mas ele entregou um round que não podia entregar também. Era a kick. Era a kick. Mas, ó, você tanto tá certo nisso aí que eu vou te contar uma história rápida. E pra todos aqui. Das antigas, o que acontecia? Os campeonatos nacionais, você só conseguia jogar um campeonato nacional se você classificasse no seu estado. Verdade. Então, por exemplo, a gente ia ter WCG, Brasil, o Campeonato Brasileiro que dava vaga pro exterior. Só que tinham classificatórias pelo Brasil inteiro em lã, rapaziada. Então tinha do Rio Grande do Sul, da Bahia e por aí vai, beleza? E aí, mano, o que acontece? De vez em quando, alguns times faziam a pilantragem de perder aonde morava e viajar pra outro estado pra pegar a vaga dos caras. Que louco. Beleza? Aí, Gal, o Revolts, pra quem não sabe, o Revolts era um bom time de CS da época. Era um time top 5 do Brasil, vamos dizer assim. Era um bom time. Sim, sim, chegou até. Os caras do Revolts, eles perderam um qualify e eles resolveram ir pra Brasília, Gal. Tirar a nossa vaga. Chegamos na final. Insanity contra Revolts. O mapa era inferno, Gal. A partida foi pegada, pegada tensa, trocação severa. Doze a onze pro Insanity na inferno de TR. BT. Tá. Sobra um x5. Ganha. Treze a onze pra nós. A vaga é nossa e o Revolts mamou. Mano. Nossa. Sério mesmo, foi absurdo, mano. Eu não vou me esquecer nunca desse round, velho. Um x5 no último round da grande final valendo a vaga, Gal. Um x5 do BT é meio fique, né? Não, pior que é true, Gal. Pior que é true, vai. Deixar a moral pro BT aí, velho. Caralho, velho. Foi muito foda. E aí terminou quanto o jogo? 5 barra 15? Sei lá, mano. Não importa. Então, esse que é legal. Esse exatamente é o ponto. É esse que é o... Cara, é good, velho. É good. É good pra caramba, velho. Caramba, a resolução aqui é isso, né? É 240 e é isso. Vambora. É isso. Vou dar play. 3, 2, 1. É o BT, esse aí que estão filmando. Ah. Tá aqui, bicho. Tá aqui, bicho. Pô, tá rolando é o BT, se der ou pera. Aham. É o pé, bicho. Mas isso é nóis falando pra ele agora de voz. O que eles falaram? Ah, não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e eu falei porra nenhuma ele matou cinco eu sou de amarelo caralho foi contra o Revolta laduzinho ali tirando as coisas né então esse Revolta é um evento com o Coraça Eduzinho com os caras que eram do MIBR, sacou? Caramba, esse Revolts era bom, Tigrão esse Revolts isso daí é de quando? Isso daí deve ser o que? 2004? 2005 cara, sim, 2005 era essa a qualidade do vídeo, imagina 2001, né, velho em 2001 tem aquela jogada o Apocão viu, né, jogada a que foi virou lenda depois, né, do um x5, tipo ó, tem um jogo lá, velho mas que good, velho os caras queriam tirar onda, se der o pé então, o contexto é o seguinte foi o último round, não sei se era 12x11 ou 15x14 aí sobrou, velho, o BT um x5, aí o Jorginho foi tirar uma com ele se der o pé é o BT, aí ele matou dois, aí um moleque do nosso time falou, se der o pé, você também vem, BT, aí ele ganhou um x5 e aí rolou isso, entendeu pra quem tá falando eu já fui um rapaz bem alimentado já, velho vai 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 vai